Olho na terra Para terem luz Esquecem que a luz de Cristo Desfaz a escuridão E crucificando a Jesus Assim eles vão E crucificando a Jesus Outra vez eles vão Olho e fico pensando Até onde vai Esta gente não sabe O que diz e o que faz Levam uma cruz no peito Mas sem Deus em seus corações E crucificando a Jesus Assim eles vão E crucificando a Jesus Outra vez eles vão Mas eu agradeço a Deus Por ter me mostrado a luz Hoje eu dou glórias e aleluia Porque vive o meu Jesus Mas eu agradeço a Deus Por ter me mostrado a luz Hoje dou glórias e aleluia Vou seguindo ao meu Jesus Vou seguindo ao meu Jesus Vou seguindo o meu Jesus No canto que eu canto agora Com canto quero te dizer Que Cristo numa nuvem branca Em breve vai aparecer No canto que eu canto agora Com canto quero te dizer Que Cristo numa nuvem branca Em breve vai aparecer Teremos uma vida nova Teremos uma vida com Deus Teremos uma vida nova Com Cristo lá no céu E tu que estás dormindo Prepara-te pois Cristo vem Irá levar todo o seu povo Em glória para o além No canto que eu canto agora Com canto quero te dizer Que Cristo numa nuvem branca Em breve vai aparecer No canto que eu canto agora Com canto quero te dizer Que Cristo numa nuvem branca Em breve vai aparecer Em breve vai aparecer Quando amanheço Quando amanheço Pensando em ti Jerusalém É essa cidade É essa cidade Que eu tanto amo E quero ver E quero ver Todas as flores Da primavera Nascem pra ver O sol me abraça O sol me abraça Vejo as estrelas Vejo as estrelas No céu aberto Olho também Campos e serras Mares e pontes Deixem eu passar Pois vou a minha Cidade santa Cidade santa O meu lar Por mais uns dias Com ansiedade Esperarei Eis a promessa De Jesus Cristo Eu voltarei Ouço a chamada Anjos em coro Dizendo vem É o povo santo Entrando em Jerusalém E vou seguindo Pensando em ti E a noite vem Vejo as estrelas No céu aberto Olho também Olho também Campos e serras Mas mares e pontes Deixem eu passar Pois vou a minha Cidade santa O meu lar Já cansado de sofrer Procurei 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 me defender Perto de Jesus Não temendo Vendaval Nem tão pouco Temporão Eu confio em ti Só em Jesus Só em Jesus Eu pude aprender Também entender O plano de Deus Não choro mais Alegre eu vou E feliz lá no céu Com Cristo Com Cristo eu vou E agora sem temer Vou seguindo o meu caminho Confio confiando Confiando em ti Confiando em ti Confiando em ti Não temendo Vendaval Nem tão pouco Temporal Eu confio em ti Só em Jesus Eu pude aprender Também entender O plano de Deus Não choro mais Alegre eu sou E feliz lá no céu Com Cristo eu vou E feliz lá no céu Com Cristo eu vou E feliz lá no céu E feliz lá no céu Eu bem sei Que é impossível Deixar de te amar assim Pois olhando a guerra A fome Eu comprimi E em ti eu encontrei Proteção E a tristeza Que existia Em mim tirou E o sol Que eu já não via O seu raio Sobre mim Espalhou É a tristeza E a tristeza que existia de mentirou E o sol que eu já não via O seu raio sobre mim espalhou 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 Vivi errado, mas agora sou um crente Eu mudei completamente Foi Jesus quem me mudou Estou alegre e serei eternamente A roseira evidente Cujas flores têm amor Estou alegre e serei eternamente A roseira evidente Cujas flores têm amor Adeus amigo Eu mudei, mudei E tenho fé Que não vou mais voltar Tenho certeza Que Jesus me ajudará Estou feliz Estou feliz No novo lar Estou alegre e serei Eternamente A roseira evidente Cujas flores têm amor Estou alegre e serei Estou alegre e serei Eternamente A roseira evidente Cujas flores têm amor Estou alegre e serei Estou b... Estou alegre e serei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 com Deus, toda a tormenta em paz se fez agora, e agradeço a Tua mão, Senhor, a minha vida Te dou nesse momento, meu coração, entrego a Ti, Senhor, que eu possa ter-te por todos os momentos, e que eu te veja na negra escuridão Em Cristo sinto, só a felicidade, em Cristo tenho, a paz no coração Toda a tormenta, em paz se fez agora, o sacrifício lá na cruz não foi em vão A minha vida, Te dou nesse momento, meu coração, entrego a Ti, Senhor, que eu possa ter-te por todos Todos os momentos, e que eu te veja na negra escuridão E que eu te veja na negra escuridão E que eu te veja na negra escuridão Uma certa vez ouvi contar De uma linda canção de amor E aos pés de Jesus eu fui chorar Foi aí que a minha vida se transformou Hoje eu sou feliz e tenho paz no coração Graças dou ao meu Senhor Hoje eu sou feliz e tenho paz no coração Porque Jesus Porque Jesus já me salvou Deixei a minha carga no altar No momento em que eu me decidi E agora eu posso alegre E agora eu posso alegre caminhar Porque sinto que Jesus habita em mim Hoje eu sou feliz e tenho paz no coração Graças dou ao meu Senhor Graças dou ao meu Senhor Hoje eu sou feliz e tenho paz no coração Porque Jesus já me salvou Hoje eu sou feliz e tenho paz no coração Graças dou ao meu Senhor Os tardos negros me cercarão E a ti clamei meu Salvador E sobre mim tu derramaste Teu sangue puro e protetor E eu não sei porque me amas Sendo eu tão pobre pecador Sendo eu tão pobre pecador É que o preço já foi pago Quando sofreste grande dor Sendo eu tão pobre Sendo eu tão pobre e desprezado É que o preço já foi pago Quando sofreste grande dor É que o preço já foi pago Quando sofreste grande dor Quando sofreste grande dor Quando sofreste grande dor É que o preço já foi pago Quando sofreste grande dor